Que cheiro bom que vem da cozinha Que clima gostoso da sala de estar Cola sua mão na minha Que a Unvox vai tocar, vai tocar Sempre uma completa linha Pra toda sua casa, por todo lugar Junte toda essa alegria Que a Unvox vai levar, vai levar Lique os climatizadores Que agora o clima aqui vai esquentar Eletros e caixas de som Vem nesse tom, vem cantar Vem na batida da Unvox Curtindo a vida, Unvox E nesse ritmo a gente faz o seu ambiente Cada dia melhor Unvox no seu ritmo Faz acontecer 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 Um ver Um ver Um ver Um ver Um ver em seu ritmo